É pessoal, treinei até não poder mais, agora tem o pôr do sol, não sei se dá pra ver que tá, a câmera fica em cima aqui, mas tá aqui ó, tá vendo? Se tampar aqui dá pra ver o pôr do sol aqui, tá bonito, tá vendo aí ó, pôr do sol aí ó, pôr do sol aqui, pôr do sol aqui, pôr do sol aqui, tá vendo? Bônita, pôr do sol aqui ó, um pouquinho 4K, os caras que lanza Lamborghini, academia trilionária, opa de recurso né velho, casa em Los Angeles, isso aqui pra mim não sei a vocês ou quem não vem porque quem vem sabe qual é que é vale muito mais que porra sei lá bem no prédio tem dois prédios grandes pra ver o sol fica no meio o sol parece que tá próximo tá chegando o inverno parece que a terra tá perto do sol não sei explicar isso não sei se é o contorno que ela faz no sol chegou uma rodada que tá perto a gente tá bem perto dá-lhe prédio mais um prédio construído aqui milhões aqui uma unidade dessa vale milhões essa daqui nem fala essa cobertura front ocean tem alguns outros terrenos tá ligado tu vê esses spots assim esses spots aqui que é brecha de um prédio pro outro é o único lugar que tem a chance de morar no front ocean sem ter ninguém cagando na tua tubulação fudendo a parte elétrica antes de tu morar é a última chance tá ligado pros imortais pros ghost pra nem eles tiverem oportunidade e a gente tem mas apenas que não fez o número suficiente Deus não quis por enquanto sei lá ainda estamos na ativa mas se crescesse profissionalmente e conseguisse eu não tenho dúvida que eu escolheria uma unidade aqui mínima dúvida não tenho dúvida nenhuma se Deus proporcionasse a gente não é big tech mas a gente tem uns tem uns super bem privilegiados os high tech big tech a maioria consegue a gente tem a manha tem um